Nono ano, nós vamos agora dar prosseguimento à nossa correção das atividades. Nós estamos agora na atividade de número 30 da página 148. Nós concluímos a correção da atividade 18. Bom, a atividade 30, ela diz o seguinte. Dada a função quadrática f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5, para que valor de x tem-se f de x igual a 2? Bom, nós estamos falando de uma função. Então, essa função tem que ter duas variáveis, uma dependente e uma independente. O x é independente e o f de x é dependente. Aqui, ele falou que o f de x é igual a 2. Então, nessa função, nesse caso em particular, você vai substituir o f de x pelo valor que ele falou, que é o valor 2. Então, nós vamos repetir o segundo membro. Eu só vou trocar ele do primeiro para o segundo para ficar uma questão mais organizada. 2x ao quadrado mais 3x menos 5. E seria igual a f de x, mas nós vamos trocar esse f de x pelo valor que o exercício falou, que é 2. Agora que nós trocamos, você vai ver que só aparece uma letra, que é a letra x. E é essa letra que ele quer o valor. Ele quer saber qual número que eu posso substituir o x e manter a igualdade. Ficamos, então, com a equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau por Bhaskara ou por som e produto, eu preciso que ela esteja igualada a zero. Então, eu preciso que no segundo membro não fique nenhum termo, mas eu tenho 2. Vamos, então, mudar esse 2 do segundo membro para o primeiro, porque assim não vai ficar nada no segundo membro e vai ficar igual a zero. Quando eu fizer isso, eu vou trocar o sinal do 2. Ele é positivo no segundo membro. No primeiro membro, ele vai passar a ser negativo. Então, eu vou repetir o que já está no segundo membro, que é o 2x ao quadrado mais 3x menos 5. E eu vou acrescentar o menos 2 e ficou igual a zero. Eu posso somar e subtrair termos que são semelhantes, ou seja, aqueles que tem x ao quadrado com outro que tem x ao quadrado, aquele que tem x com outro que tem x, aquele que é independente com outro que é independente. Nesse caso, você pode juntar o menos 5 com o menos 2, porque os dois são independentes. Logo, eu vou repetir os demais. Eu vou repetir o 2x ao quadrado, o mais 3x, e nós vamos somar menos 2 e menos 5, menos 7, igual a zero. Você tem agora uma equação do segundo grau completa. O termo A, o termo B e o termo C. O termo A, o coeficiente A, é aquele número que aparece junto do x ao quadrado. Então, no nosso caso, ele é o valor 2. O B é sempre o valor que acompanha o x, então é o valor 3. O C é o termo independente, aquele que não tem x, então menos 7. Agora, você pode calcular o valor de delta. Eu vou utilizar aqui, para calcular, a fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo é calcular o delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. O B vale 3, o A vale 2, e o C vale menos 7. Então, eu vou ficar com delta igual a 3 ao quadrado, menos 4, vezes 2, vezes menos 7. Como 7 é um número negativo, eu preciso escrever ele dentro do parênteses. Agora, eu vou começar a resolver sempre da potência. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora, eu vou fazer o jogo de sinal do menos 4 com menos 7. Menos vezes menos, mais, porque são dois sinais iguais. E você multiplica os valores. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 7, 56. 56, 56 mais 9, 65. Agora que nós sabemos o valor de delta, nós vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. x é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. O B vale 3, então nós vamos ficar com menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 65, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 2, que é o valor de A. Bom, eu vou repetir o menos 3, o mais ou menos. Eu deveria extrair a raiz quadrada de 65, mas como ela não é uma raiz exata, eu vou deixar. E nós vamos apenas multiplicar o denominador. 2 vezes 2, 4. Já que não é possível extrair a raiz quadrada de 65, porque não é uma raiz exata, e daria números decimais, já que é um número irracional, nós podemos manter na raiz e apenas separar as duas raízes. Porque ele não quer os dois valores de x, então eu vou só separar. O que quer dizer esse mais ou menos? Quer dizer que uma raiz eu vou considerar o sinal de mais, e na outra eu vou considerar o sinal de menos. Então, considerando primeiro o sinal de mais, eu vou ficar com menos 3, mais raiz quadrada de 65, dividido por 4. E agora, considerando o sinal de menos, eu vou ficar com menos 3, menos raiz quadrada de 65, dividido por 4. Então, x1 e x2. Se eu pudesse, ou se eu conseguisse extrair de forma exata a raiz quadrada de 65, eu chegaria no número inteiro, no número racional. Mas como não tem, então a gente pode deixar do jeito que está, não precisa terminar o cálculo. Nós terminamos a atividade 30, agora nós vamos para a atividade de número 5. A atividade 5 na página 150 diz o seguinte, a área desse retângulo é maior do que 48 unidades. Quais são os valores reais de x que atendem a essa afirmação, a essa afirmativa? Se você tem um retângulo, toda essa área de amarelo é o que ele quer dizer, é o que ele quer que você calcule. E ele está afirmando que ela tem que ser maior que 48. Bom, aqui você precisa para calcular a área, o comprimento ou base desse retângulo, que no nosso caso vale x mais 2, e a altura dele, ou largura, que vale x. Com esses dois valores você consegue calcular a área dele. Bom, calcular a área de qualquer retângulo nada mais é do que multiplicar suas dimensões, sua base e sua altura. Então, A é igual a base vezes altura. Só porque aqui nós temos uma especificação, ele não está dizendo que ele quer exatamente a área. Ele não disse qual é a área que tem, ele só falou que ela é maior do que 48. Isso quer dizer que quando nós multiplicarmos a base pela altura, nós vamos obter um valor que vai ser maior do que a área, que é 48, que foi o que ele nos afirmou. Olhando para o desenho, a base é aquele valor que é o comprimento dela. Lá está escrito x mais 2. Como são dois termos, e esses dois termos você não pode somá-los, então você vai ter que escrever entre parênteses, x mais 2. E você vai multiplicar pela altura, a altura x, e ele vai ser maior do que 48. Nós temos então uma inequação aqui. Eu tenho que multiplicar todos os valores do primeiro parênteses pelo valor do segundo, um de cada vez. Então eu multiplico x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes x, 2x, e é maior que 48. Eu tenho então uma inequação, mas uma inequação do segundo grau. Por que eu sei que é no segundo grau? Porque o x tem expoente 2. E por que a inequação? Porque aqui não está utilizando o sinal de igual, mas um sinal de desigualdade, que é o sinal maior. Eu sempre vou ter inequação quando eu utilizar maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Se ela é uma inequação do segundo grau, eu vou resolver da mesma forma que uma equação do segundo grau. Para isso, eu preciso igualar a zero. Eu preciso que o segundo membro esteja igual a zero. Então eu vou mudar o 48 do segundo membro para o primeiro, para que não fique nada no segundo membro e eu possa igualar a zero. Então eu vou repetir o que já está no primeiro membro, x ao quadrado mais 2x, e acrescento o menos 48. Vai ficar maior do que zero. Agora que está igual a zero, você pode utilizar fórmula de Bhaskara, ou soma e produto, ou até fatoração para resolver. No nosso caso, eu vou utilizar soma e produto, porque nós já utilizamos fórmula de Bhaskara em outros exercícios. Bom, eu preciso primeiro saber os coeficientes A, B e C. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, no nosso caso é o 1, porque não tem nenhum número na frente do x ao quadrado. O B é o 2, porque é o valor que acompanha o x. E o C é o termo independente, aquele que não tem letra, menos 48. A fórmula de soma e produto, ele diz que a soma das duas raízes tem que ser menos B sobre A. E o produto, o resultado da multiplicação das duas raízes tem que ser C sobre A. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver qual vai ser esse valor da soma. Nós vamos substituir o B por 2 e o A por 1. Então a soma tem que ser menos 2 dividido por 1, menos 2. Eu procuro as duas raízes, são dois valores, que a soma deles é menos 2. O produto, eu vou substituir o C por 48 negativo e o A por 1. O produto vai ser menos 48 dividido por 1, o produto é menos 48. Então eu procuro dois números que ao multiplicá-los a resposta seja menos 48. Observe que esses dois números têm que seguir os dois critérios. Você tem que somá-los e a resposta tem que ser menos 2. Você tem que multiplicá-los e a resposta tem que ser menos 48. Não podem ser números diferentes, tem que ser o mesmo número. Então a soma e o produto, ela é mais simples, exige menos cálculos do que a fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara tem duas etapas, porém ela exige que você tenha bastante atenção. Atenção ao sinal, atenção às operações matemáticas, porque você tem que escolher dois números exatamente iguais que satisfaçam essas duas condições. Nesse caso, eu encontrei os valores 6 e o valor menos 8. Os dois satisfez as duas restrições que nós tínhamos, que é a soma deles ser menos 2. Menos 8 mais 6, o 8 é negativo, o 6 é positivo, você subtrai e repete o sinal do maior. Então, 8 menos 6 é 2, o maior é o 8, eu coloquei ele como sendo negativo, a resposta é negativa, a soma tem que ser menos 2. Agora eu vou à segunda restrição, que a multiplicação desses dois números tem que ser menos 48. Multiplicar 8 por 6 é 48. Quando eu multiplico um número positivo com um número negativo, a resposta é negativa. O 8 é negativo, o 6 é positivo, menos 48. Ou seja, as nossas raízes dessa equação que nós criamos é menos 8 e 6. Mas observe que aqui nós estamos trabalhando com uma inequação, não com uma equação. Então, você tem que escrever da mesma forma que estava no início, maior do que o valor que nós queremos. Então, o x1 tem que ser maior que menos 8 e o x2 tem que ser maior que 6. acontece que os dois valores não servem. Eu não posso utilizar os dois valores aqui, eu só posso utilizar um. Então, como eu vou escolher o menos 8 ou 6? Observe que esse valor tem que ser o comprimento da largura do nosso retângulo, porque o nosso retângulo vale x. Então, eu procuro um número para substituir no x e ser a largura. Então, imagina que a largura seja um número, como diz o primeiro, maior que menos 8. Um número maior que menos 8 serve menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Todos esses números negativos, eles são maiores do que menos 8. Mas eu não posso colocar número negativo como comprimento de um retângulo. Ninguém vai dizer para você que um retângulo vale, de lado, menos 8, menos 8 centímetros, ou menos 8 metros, ou menos 8 quilômetros. Não existe comprimento negativo. Então, respostas negativas, quando se trata de comprimentos, quando se trata de tempo, não serve. Então, se falasse, por exemplo, a idade de uma pessoa, não serve valor negativo. O tempo que alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, não serve como negativo. O tamanho de alguma coisa, também não serve como negativo. Se eu vou descartar o valor menos 8, porque ele é negativo e não pode ser o comprimento, só vai nos restar a resposta menos 6. Então, x tem que ser maior que menos 6, porque é um valor positivo. Essa é a nossa resposta correta. E concluímos assim, então, a nossa atividade 5 da página 150. E concluímos também as nossas atividades 7. Resolvemos todas. Então, nós vamos iniciar agora as atividades 8. A primeira atividade 8, das atividades 8, é na página 126, número 11. A questão 11 pede para você construir uma tabela e traçar o gráfico das funções quadráticas no plano cartesiano. Bom, traçar o gráfico é desenhar a parábola quando se trata de uma função do segundo grau. Se você estiver falando de uma função do primeiro grau, é sempre uma reta o seu gráfico. Uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Como eu estou trabalhando com a função do segundo grau, que é uma parábola e eu preciso de vários valores, a primeira coisa que eu vou ver é quais são os valores que eu posso cortar o eixo x, ou seja, as raízes da função. Então, primeiro eu vou olhar para a função, vou descobrir quem é o a, quem é o b, quem é o c, que são os coeficientes. O a é o a, quem é o b, quem é o c, quem é o c, quem é o c, quem é o c é o c1. Eu vou calcular utilizando a fórmula de Bhaskara, porque eu quero ver o delta e eu quero saber se essa função tem raiz. Então, o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo pelos valores que nós temos, delta vai ser menos 3² menos 4 vezes 2 vezes 1. Menos 3² é 9, vou repetir o menos, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 1 é 8. 9 menos 8 é 1, o delta é positivo. O que significa o delta ser positivo? Significa que essa função, ela possui raiz, e essas raízes são duas e são diferentes. Então, eu vou para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Eu vou repetir o menos da fórmula, e o b, ele também é um valor negativo, então vou repetir, menos b. Para que esses dois sinais não fiquem juntos, é importante que você escreva o menos 3 dentro do parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 2. Menos vezes menos é mais, então 3 fica positivo. Eu vou repetir o mais ou menos, e aqui eu consigo extrair a raiz quadrada de 1, que é 1. No denominador eu vou multiplicar, 2 vezes 2, 4. Olha como nós ficamos, ficamos com x igual a 3, mais ou menos 1, dividido por 4. Eu consigo agora resolver, eu vou primeiro considerar o sinal positivo, do mais ou menos, e depois eu vou considerar o sinal negativo. Então é como se você esquecesse esse sinal de menos, e considerasse tudo o que tem ali. Tem o 3 mais 1, é 4, e o 4 dividido por 4, 1. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que você não vai considerar mais o sinal de mais, vai considerar o sinal de menos. 3 menos 1, 2, 2 dividido por 4. Não é exato, mas eu posso simplificar essa fração. Eu posso simplificar o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Encontramos então, x uma linha é 1, x duas linhas é 1 sobre 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você desenhar a parábola, ela precisa passar duas vezes pelo eixo x. Uma vez ela vai passar no 1 sobre 2, e na outra vez ela vai passar no 1. Então você já tem dois pontos no seu gráfico. Agora nós vamos calcular o valor do vértice. Lembra que o vértice é aquele ponto em que o seu gráfico muda de direção. Ele estava descendo e passa a subir. Bom, o vértice é dado com dois pontos. Um valor para x, que é menos b dividido por 2 vezes a. Então eu vou repetir o menos da forma. O b vale 3, negativo. E o 2 vezes 2. Menos vezes menos é mais, então nós vamos repetir o 3. E 2 vezes 2 é 4. O x vale 3 sobre 4. E tem um ponto para, tem uma coordenada para y, que é menos delta dividido por 4 vezes a. Então é menos 1 dividido por 4 vezes 2. Eu vou repetir o numerador. Menos 1 e vou multiplicar. 4 vezes 2, 8. Menos 1 sobre 8. Agora eu vou desenhar um gráfico. Primeiro passo para desenhar um gráfico. Você vai primeiro fazer o plano cartesiano. que é os dois eixos. O eixo x, eixo das abscissas. O eixo y, que é o eixo das ordenadas. O ponto de encontro deles é a origem do sistema. É o valor 00. Agora você vai ver. O gráfico, ele é assim, com cavidade voltada para cima. Ou assim, com cavidade voltada para baixo. Basta você olhar o valor de a. O a vale 2. 2 é um número positivo. Então o desenho tem que ser assim. Quando você desenhar desse jeito, você vai olhar o valor de c. Esse número de c é também uma coordenada. É o valor que você vai passar pelo eixo y. Então observe que o gráfico, ele passou no 1, y. E o x1 e x2 é o que você vai passar pelo eixo x. Então aqui, 1 sobre 2 e 1. Aqui você tem que estar atento, porque primeiro você vai colocar o menor número e depois o maior. 1 sobre 2 é menor do que 1. 1 sobre 2 é você ter alguma coisa e dividir com duas pessoas. Então é meio. Então primeiro você marca 1 sobre 2, e depois você marca 1 na linha do x. Agora, por último, você vai marcar o vértice. Observe que o vértice é o menor pontinho que você tem no gráfico. É aquele valor que muda de direção. Então o gráfico estava descendo e agora está subindo. Qual é a coordenada para x? 3 sobre 4, que é o que nós encontramos. Qual é a coordenada de y? Menos 1 sobre 8, que nós também encontramos. Então quando você ligar todos esses pontinhos, você vai ter essa parábola que está de rosa. Essa parábola de rosa é o gráfico da nossa função. É o gráfico que nós estamos procurando. Pessoal, nessa aula nós vamos corrigir apenas até essa atividade 8. Na nossa próxima aula nós vamos continuar corrigindo os demais exercícios. Os alunos que ainda estão com atividades atrasadas, não esqueça de enviar as atividades para o e-mail. Qualquer dúvida, não esqueça dos plantões de 7 da manhã às 11. segunda, terça, quarta e na sexta-feira. Bons estudos para vocês!